Prontinho meu filho, eu tenho de idade, peso, tudo mais ou menos regulado. Deixa eu preparar a anestesia aqui que eu calculo aqui na minha... Um pouquinho, dois graus por cento. Aqui. 45, 35 anos eu calculo. Não, não, é falta... Tá pronto? Eu estou pronto. Você está pronto? Então pode. Relaxa, relaxa. Relaxa, relaxa.